Fala Paulo! Fala Paulo, tô te encontrando aí! Tá vindo pra sorveteria? É onde que é? Vou aí no posto aí! Tá vindo no posto? Demorou, cola aí, cola aí! Você tá no posto da praça, correto? Isso, isso mesmo! Tô chegando aí, na minha pilotagem! Fechou, fechou, valeu! Vai lá que eu vou pegar uma carona aqui, cara! Tinha um cara de moto aqui, que deu uma passagem! Ah, desgraçado! Ela vai tomar no cu, mano! Cadê o Paulo, mano? Caralho, mano! O Paulo é louco, velho! Ele olhou, ele olhou! Ah não, ali é o porcão! Caralho, ele sumiu! Caralho, velho! Não é possível, mano! Foi o Paulo, mano! O Paulo bateu nos carros, caralho! Não foi o porcão, não, mano! Será que foi o porcão? Ah, ele tá vindo ambulância? Tá vindo bombeiro! Tá vindo bombeiro, mano! Tchau, tchau, tchau!